Carlão, mestre, alguma mudança na visão de via? Eu vi uma notícia que eles não estarão mais antecipando o pagamento aos lojistas. Essa medida visa a proteção do caixa? Vê algum impacto negativo? Eu vejo impacto positivo. Eu não tenho porquê, numa situação de um pouco mais de aperto, ficar antecipando o pagamento para lojista do meu marketplace, uma vez que eu não tenho propriamente um cenário dos mais positivos para varejo ainda nesse momento, com aumento de juros e por aí vai, para ficar justamente antecipando o pagamento e aumentando minha necessidade de capital de giro para financiar terceiros. Uma das coisas que eu gosto ali na via é justamente isso. Eu trabalho sempre dinâmico de acordo com como está a situação. Eu tenho mais espaço para ser mais agressivo, eu sou mais agressivo. Eu tenho menos espaço para ser mais agressivo, eu seguro um pouco. Então, a ideia de ficar financiando a operação de terceiros num momento onde eu tenho juros mais alto, num momento em que eu tenho uma economia que está um pouco mais travada pelos juros, deve ter ali uma segurada um pouco maior, justamente por causa da tentativa de segurar através de política monetária e inflação, eu não vejo porquê se desgastar financiando terceiros. Então, assim, a gente trabalha com mais corda na coleira quando a gente tem uma economia mais exuberante. Quando eu começo a entrar num cenário um pouco mais apertado, eu justamente ajusto as minhas posições. A gente vê, por exemplo, outros exemplos disso, cirela segurando e não comprando qualquer tipo de terreno para o Land Bank. Por quê? A gente tem um cenário de juros altos, mercado inflacionário, eu não tenho porquê. Mercado inflacionado é o próprio mercado de imóveis, eu não tenho porquê sair tocando fogo em dinheiro para poder construir o Land Bank, que daqui a pouco eu não consigo repassar. Então, você tem uma atitude mais comedida em cenários onde eu não tenho propriamente uma exuberância econômica das mais positivas. Eu acho que isso daí é ser realista, gosto disso na operação e acho que é mais uma das medidas que mostram o caráter conservador da forma de gestão que eles têm adotado. Então, vejo como muito positivo. Venha relembrar a situação toda com judicialização dos processos trabalhistas, onde você tem justamente ali a seriedade de, olha, está aberto aqui, a gente pretende fazer assim cada trimestre, acompanhando o quanto eu consigo capitalizar de crédito tributário versus o quanto eu estou pagando de judicialização trabalhista. Então, mostra para mim, deixa mais tranquilo, mostra para mim, mais uma vez, apesar deles terem ali aquele edge de vínculo com a distrito e comprando startup, investindo em outros motores de crescimento, logística, fulfillment, o banco, que agora atingiu, diga-se de passagem, 5 milhões de clientes, além disso, eles têm a capacidade de o quê? Quando eu penso gestão, eu penso gestão de uma forma conservadora. Eu gosto do movimento, acho que garante a perenidade da operação, não brincar com as coisas, não ficar de gracinha quando é um momento um pouco mais apertado. Eu acho muito importante.